Mandaram um recado aqui pra mim, Confuso, fazer uma pergunta pra você, um brother meu aqui, o Pedrinho. Ele é um figura, quer saber da história do requeijão que você escondeu na cueca do Camarim do Pânico, que história é essa? Ah, fiz isso pra deixar a pessoa alegre e feliz. Ah, você escondeu um requeijão na cueca. Olha a salsicha no canto da boca. Não, tá maravilha, eu tô quase golfando. Não tá descendo mais? Aí você escondeu um requeijão na cueca. Esconde isso. Mano, que situação, velho. Ai, que dia, que dia, senhores. Caralho. Que podcast mais legal. Você não foi no podcast mais legal que esse aqui? Não tem como. Mais irado, episódio mais irado. Não tem como. Melhor que o Igão lá, né? Vamos falar do Igão. Vamos falar do podcast. Esse moleque é muito boa demais. Por quê, mano? O que que o Lula, você ficou muito louco. O Igão achei que ele te dava uma porrada, cara. Ah, mais uma. Ele falou que sarrou o Igão. O Igão é demais, eu adoro os caras. Eu vi que você não conseguia falar, irmão. Não conseguia falar. Eu falei, meu, o cara tá louco, hein? O cara tá louco, eu falei, o cara tá louco não dá, cara. Olha o estado do cara, velho. Você é um puta cara, gente boa do caralho. Esse é um menino do bem. Do bem, cara. Eu achei que você tinha fumado, misturado todas as drogas e tava muito louco. Eu fumei só um tabaco ali, depois nós fumamos maconha. Depois daquilo? Depois do programa. Bebemos mais. Mentira. A gente gravou um vídeo ainda. Mas o que aconteceu lá? O que aconteceu? Aquele dia lá do pó de pá. Eu já, porra, já não tava tão bem aquele dia, sabe? É um dia que você não tá legal. Tá legal. Não tá legal. Aí eu amo o Igão, amo o Mítico, só pra deixar claro. Aí eu cheguei lá, porra, trocando ideia, não sei o que, os caras... O Igão já meio pá assim e tal, né? E já começa a ficar puto. Porque diferente de vocês, e foi do caralho hoje, quando eu te vi hoje, comecei a trocar uma ideia. Verdade, verdade. Quando eu te vi hoje, comecei a trocar uma ideia. Verdade, verdade. Cara, já me senti super bem recebido assim. E com o Igão meio que não rolou isso daí, sabe? Tipo, aí já fiquei meio cabreiro. E caralho, a droga aí... É isso aí. É isso aí, cara. Faz o que é? Você quer ir no banheiro, Confuso? Não, depois sai. Não, melhor não, melhor não. É melhor cagar aqui, é melhor, né? Não, fica aqui, caga aqui. Vai, melhor, melhor. Você vai no banheiro, Confuso? Puta merda, eu queria fazer xixi agora. Já queria, agora esquece. Eu acho que Confuso tá passando mal. É lógico, o cara fez ele comer 76 hot dogs. Eu não fiz nada. Come onze, Confuso. Não, é que ele come mesmo. Vocês não tão acreditando. É lógico que não, tá quase morrendo. Comeu cinco, velho. Mano, eu tô te falando. Cara, almoçou, meu. Ele derrubou lá no camarite uns bis lá. A Bruninha comprava os bis pra gente. Ele comeu seis barras de bis. Ele comia. O cara já almoçou, ele almoçou. Ele comeu cinco dogs, ele tá quase morrendo. Bola, é pouco, ele come mais. Que pouco, meu. E ele guspiu. Não, então, não tá aguentando, cara. Ele quer matar o cara. Eu não fui, não fui, foi ele. Ai, ai, ai. Vai, continua. Continua. Não, vai, continua. Continua. É óbvio, né? Não, continua, caralho. Tá dando uma guia, tá lá, vai. Vai, tá cagando nas calças, vai. Vai. Concurso pra somar. Não dá, cara. Não dá. Por isso que é muito bom não ter chefe em bola. Eu falo pra você. É muito bom. Não precisa acabar com o cidadão, cara. Ai, caralho. Olha, lembrando de falar. Joga isso aqui fora. Porra, que é o senhor? Diz que ele tá se cagando. Lógico, lógico. Ele cagou ou vomitou? Os dois. Ele já tinha acabado de almoçar, velho. Moleque. Os caras fincaram de... O cara comeu esse onze. O cara comeu cinco. Puta que paroca, bicho. Caralho, de onde saiu o Confuso Brinco? Cara, eu não lembro como conheceram ele. Na rádio, foi na rádio. Não, não foi. No prédio? Não, foi no Jô Suado. No dia que o Jô cagou pra mim. Ah, não lembro. Foi a primeira aparição dele. Eu me lembro até hoje. Não lembro. O nosso câmera lá. E aí? Como é que eu não dei? Esqueci agora. Ah, caralho, ajuda. Tá bem, Confuso? Tá bem. Agora, meu metabolismo ficou super forte. Aí sim, caralho, aí sim. Nossa Senhora. O câmera? É, o Giba. O Giba, o Giba. O Giba virou pra mim e falou assim, ó, tem um cara aí que tá dizendo que é filho do Homem Pássaro. E o Jô já tinha dado... Você falou, o que é isso? Eu falei, não, quem é o cara? Aí eu falei, ele. Aí ele apareceu, pode ver. Assiste lá, o dia que o Jô me deu o toco, a primeira aparição do Confuso foi lá. E dali ele aparecia sempre ali na rádio, não sei o quê. Eu lembro dele na rádio. Aí, quando ele apareceu no Pânico, ele já fez um puta sucesso. E o André editou na Prainha, Gente Fina, lembra? Lembro. Quando a gente foi pra Band, colocou ele de Homem Pássaro. Foi o André. André Machado. Entendi, entendi. Fazia os episódios. E aí, porque ele falava que era Homem Pássaro, o André pirava nisso aí. Fez os episódios do Homem Pássaro. Lembra o que você fazia na praia? Na praia dos episódios do Homem Pássaro. Você já viu isso aí ou não? O Homem Pássaro? Esqueci qual é a prainha que era. Era a Praia de Gente Fina. Você já chegou a ver isso aí, Cartoloco? Homem Pássaro? Era genial, genial. São Vicente. São Vicente. Lembra que você gravava com a gente? Gravava lá na praia. Aí depois do Homem Pássaro, eu trouxe ele pro Boris, né? Jornal do Boris. Isso, Jornal do Boris, Confuso Sombrinho. E pegou o nome, né? Pegou, né? Pegou o nome, Confuso Sombrinho. Eu me acostumei com esse nome, Confuso Sombrinho. Todo mundo chama de Confuso? É o meu jeito de ser, não é ser artista e artista. É, todo mundo chama você de Confuso, né? Você chama Confuso. Confuso, e mais uma coisa, também eu gostei de conhecer o primeiro Boris aí, o Boris original. É. É. Você gostava do Boris, Confuso? Gostava eu, fazendo matéria com ele. Você fazia carioca lá? Fazia carioca. E seu irmão? Lembra do seu irmão ou não? Ah, do meu irmão e também, que ele fez o Lobo Mau e o pai dele fez a... E o Sr. Roy fez a Chapeuzinho Vermelho. E eu fiz a... E eu fiz a... Eu fiz a... Deixa eu ver. É esse daí. Foi aqui que eles me encontraram... Olha essa porra aqui, gente. Aqui, eu vou mostrar aqui. Foi aqui que eles me encontraram na época aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Foi aqui que eles me encontraram na época. Vamos ver. Ah, deixa a... Deixa a roda ruim limpa, né? Foi aqui que eles me encontraram, cara, quando eles perceberam... Era você, velho. É, é. É a primeira vez que eu conheci. Se eu puder falar com ele, e ele puder... Quando eles perceberam que eu tinha talento, cara. É, é. Foi aí que perceberam o seu talento. Perceberam o meu talento. É verdade. Ai, meu pai do céu, velho. Foi aí que eles me encontraram na época, quando eu percebi... Foi o Giba. Foi o Câmera Giba. Câmera Giba. Que violeta pra mim. É um abraço, o Gibão. O grande Gibão. E aí, o Giba percebeu que eu tinha talento, né? Percebeu e me avisou. Na hora, ele olhou pra você e falou, cara, tem talento. Aí, você falou que era... Impressionante. Que era o Homem Pássaro, né? É. Aí, sucesso. Sucesso. Você tá bem ou tá passando bem? Tô bem, tô bem. E como é que tá o nosso amigo Giba? Como é que tá o nosso... Ele tá assim, ó. Como é que tá o nosso amigo Giba aí? Que eu nunca mais ouvi ele. É, manda um abraço pra ele. Manda aí, manda aí, confuso. Ai, Giba, eu agradeço muito a você, amigo, por você ter me encontrado, por você perceber que eu tinha bastante talento. Eu agradeço você no fundo do coração. Um dia que a gente se reencontrar, a gente poderá se reencontrar em outra emissora. Quem sabe, se Deus quiser, pode se reencontrar lá no... Na Rede Record. Boa. E quais são os seus planos pro futuro, confuso? Meus planos pro futuro? É. Quando eu for ir pra Record, eu quero trabalhar sempre com a Sabrina, quero só me aventurar, só de coisas do reino animal. Só do reino animal. Mas você só quer trabalhar com a Sabrina, com mais ninguém? Mais ninguém, só isso. Fica. Fica. Tem que falar com o Ramos. É, Rasmussen. Richard Rasmussen. Só isso com a Sabrina. Que vai vir aqui, né? Vem aqui, vem aqui. E o resto mais nada, tá? O resto mais nada. Eu e a Sabrina seremos uma dupla outra vez. Tá. E se der um programa só pra você, você topa sem a Sabrina? Ah, tudo bem. Eu topo sem a Sabrina. Topa também. Topo também. Tá bom, tá bom. Um programa só de aventuras de animais que eu vou fazer. É tipo aventuras animais com confuso sobrinho. Isso. Aí você topa. Topo. Confuso animal. Confuso animal. Agora é do Igão, Igão. Você não terminou de chave. Ah, é verdade, verdade. Mas isso é uma parada muito louca. É um programa só pra mim que se eu fazer só de animais. Isso. Espera um pouquinho. Quer mais um dog? Chega. Come esse daqui, Confuso. Não, não, não me fode. Agora já tô... Leva pra casa, leva pra casa. Você cagou no banheiro? Você fez o quê? Não, só foi urinar. Foi só urinar, é. Tá bom. É, limpa o nariz aqui, ó. Puta, tá saindo uma puta lagarta. Puta situação. Puta, que pariu. Ah, não, não é boa, velho. É por causa de comida. Tá de sacanagem. Caralho. Tá legal? Voou no meu dog. Voou no meu dog. Voou no meu dog. Puta mojo, meu. Porra, confuso. Mas vou comer porque isso é da hora. Tudo bem. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso trabalhar com a Sabrina e depois eu faço fazer meu outro programa no outro estúdio. Entendi. Sobre os animais. Mas deixa ele acabar de falar do Igão. Pera aí. Não, vou falar uma coisa antes. Você conhece o Igão? Você conhece o Igão? O mítico Igão? Meu pau na tua mão. Pau na sua mão, pau na crise, gente, pau na crise. Pau na crise. Pau na sua mão, pau na crise. Mano, que absurdo, cara. Ai, tá me dando uma dor de cabeça monstruosa, meu. Isso aqui. Não acredito. Não. 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 Ó, eu quero falar uma coisa bonitinha pra você. Fala. É muito louco. Bola, tá tudo bem, bola. Tá. Moleque. Muito louco pensar que tua vida mudou do nada. De um dia que você tava lá aleatório. Aí eu, porra. O Giba. O Giba, o Carioca gravando. Alguém te olhou e falou, caralho, aquele dia mudou tua vida, porra. Isso aí você me faz lembrar. Mudou mesmo. Posso falar uma coisa? Mudou total, óbvio. Sabe que mudou mesmo? Sabe como é que mudou no total? Quando eu vi aquele homem lá da câmera, o Giba, eu falei assim. Ei, esse pessoal faz muita gravação. Quando eu vi ele sentado lá naquele lugar, lá no show, no banquinho da praça lá do Código Nacional. E quando vocês começaram a gravar comigo, né? Foi. Pega aí o seu celular aí que eu vou mostrar com... Vem cá, meu. Da história como foi que eles me conheceram aqui. Puta, fodeu. Agora vai. Agora. Foi aí que eles me encontraram na época quando eles perceberam que eu tinha muito talento. Mostra aí, filho. Foi aí que eles perceberam que eu tinha muito talento. Foi aí que nós se ligamos, né? Vocês me encontraram quando eu assumi o lugar do ex-artista do Zina. Reclama com eles que aqui não tem sinal. É, porque tinha uma treta no Pânico. Era o Zina, o Charles Henrique e o Confuso. Você não fala no Wi-Fi, caraca. Qual a questão do Wi-Fi? Me conta. Bom, não, não. Eu tenho que falar ao vivo. Porque ninguém vai roubar a senha aqui. Não, mas não sei que rede que você tá. MCH. Não, entra no Visitante. Batei. Fala Fiote. Mentira. Vai, meu. Fala Fiote. Mentira. Fala Fiote. Você nunca falou Fala Fiote. Nunca na vida. É mentira, né? O Rogério falou. Ele contou outro dia. É. Precisamos trazer o Morgadão aqui. Vamos trazer o Morgadão. É pica. É pica, é pica. Ele é gente boa demais. Moleque sensacional. Ele falou que ele inventou na hora. Eu nunca falei Fala Fiote na vida. Caralho, sério? Mas pegou. Pegou de um jeito que... Enfim, aí ficou Fala Fiote. Confusou. Esse daqui é o teu começo no Pânico, né? É, foi meu começo. Eu admiro ele todos esses anos da minha vida. Eu já assistia na época. O programa dele é o... O Jô Soares vive um gordo na época, há muitos anos, quando eu era um garoto. Você me conhece? Você é do programa Pânico na TV. Eu sou... Esqueci. Mas o que você pode fazer pra me ajudar a falar com o Jô? Só se eu puder falar com ele e ele puder colaborar comigo pra te dar seu toque pra você. Se eu puder colaborar comigo, você tem superpoderes? Foi isso que eu tentei ajudar você. Pegar bandidos. Pelo céu, sou urso, mano. Bater o mal contra a justiça. Como é que é isso aí? Vigile fazer o sanção. Homem, pá. Você continua vendo? Vou. Tá, vamos lá. Homem, pá, sá, lú. É o líder da Liga da Justiça. Sim. Se você tiver um acidente, é só ligar para o homem pássaro. Fala o teu telefone aí, pra alguém te ligar. Não, não fala aí, não. Fala, não. Como é que é o homem pássaro? Ele só quer fazer merda, né? Por isso que eu mando embora. É muito gostoso. Ele é mais louco que eu. Ele passa a tinta, é mostrado a tinta. A gente não sabe que a gente é louco. Porra. Leandro que o cara é o cartolouco. Ligue já. São, no total, sete autores. Sete heróis da Justiça. Quais são? Quem são os sete heróis? Homem, pássaro. Eu, sanção. Mike, poderoso Mike Thor. Space Goats. Jayna. E Falcão Negro. E outros. E a Raia Negra, teu tio? A Raia Negra. A Raia Negra era meu pai. Ele era maldoso. Era o pai. Puta. A Raia Negra. Puta. Tá bom, mas não precisa falar mais nada. Vamos ver, vamos ver. Veja quem é a Raia Negra. Caralho, como que chamava esse daqui? Era o da Sabrina lá. O que que era? É o Arex, o Arex. Vai, Sabrina. Vai, Sabrina. Caralho. Escreve o que você faz. É, tô ligado. A força de sanção. Põe aí pra você ver quem é o sanção, que eu vou te mostrar quem é o sanção. Escreve aí, abertura, sanção. Pelé é o rei do craque. Pelé é o rei do craque. O rei do craque. O rei do craque. Pelé é o rei do craque. É isso aí, meu. Ele era o rei do craque. Ele era. Ai, caralho. Fala uma dúvida que eu tenho. Por favor. Sempre tive essa dúvida. Por favor. Que nem o Zina, o Confuso, o Arex. Eles se tornavam contratados na RedeTV? A gente... Não. Depende. Cachê. Depende. Só o Zina. Só o Zina. Não tinha um contrato. Só o Zina. Teve contrato. O Zina teve. O Zina comprou uma casa. Ganhou. Ganhou uma casa. Ganhou uma casa. O Charles Henrique também comprou a casa, né? Mas não tinha contrato. Mas ele comprou. Ele ganhava cachê. Não sei. Cachê pro Matéria. Isso, isso. Ele comprou uma... O Charles comprou casa pra família e o caralho, velho. Então ele chegou a ganhar bem no pane. Sim, porque o cara ganha uma... Você sabe disso. Você faz evento pra caramba. Sim. O Charles começou a fazer evento pra uma porrada de empresa. O Charles foi candidato lá na porrada dele. É. É o Rio, né? É. Foi candidato. O vereador, candidato ao vereador. Ele foi vereador, né? É o Rio, né? É o Rio, né? Mas ele não foi eleito. Não sei como. Não foi. Não foi. Eu votaria no Charles. Eu votaria nele. Eu também votaria no Charles. Tanto que na época ele parou de gravar com a gente que não podia. Pelo menos ia pegar a grana pra fazer uma boa ação, né? O que vocês achavam o cara mais pica desses aleatórios que apareceu assim? Na minha opinião, pica? Ah, eu adorava o Confuso. Eu sou fã dele, né, Confuso? É isso aí. Terei meu próprio programa Se Deus quiser nesse futuro. É isso aí. Ah, e outra coisa. Você vai fazer render muito. Não, não, não. Eu vou te mostrar uma coisa. A galera não tá vendo o vídeo. Não, velho. Vai ficar ruim, vai ficar ruim. É, a galera não tá vendo o vídeo. Você tem Instagram? Um dia vou ter um, já vou mandar Instagram um e vou ter um novo celular com WhatsApp. Você não tem WhatsApp? Ainda não, porque meu celular já é antigo. Qual é o seu celular? Aquele pequenininho. Você tem? Mostra ele aí. Está com ele aí? Lá, está lá guardado. Está lá na minha bolsa. Está na bolsa dele. Está na bolsa. Você é contra a tecnologia, então? Quase isso. Não sou muito contra a tecnologia, não. Eu gosto da tecnologia. E qual que é a coisa que você mais gosta de fazer na sua vida, Confuso? Eu gosto mais é de ver a natureza e o reino animal e me aventurar. Você gosta de batata? Batata doce eu adoro. Gosta? Batata doce. Ih, mandioca. Mandioca eu gosto de mandioquinha bem frita. Mandioquinha. Não, mandioca. Mandioca. Estudar? Estudar, já estudei bastante. Gosto de estudar, gosto de fazer matemática. Você foi formado já, Confuso, ou não? Quase eu fui formado. Aonde? O que você fez? Eu fui no colégio lá do Júlio Ribeiro. Tempo da APAI. Entendi. Aí você estudou lá? Estudei lá. Você estudou na APAI? É. Caraca. E foi bom? E foi bom. E eu era também jogador de bola, mas eu era brinquedo. Mas agora eu não penso mais em brinquedo. Ah, você jogava futebol? Jogava futebol. Qual a posição? Só de... No gol. Você era goleiro. Que legal. Que bacana. Eu não sabia disso, não. E parou por quê de jogar bola com futebol? Porque agora eu já não estou mais interessado. Entendi. Já parei com o interesse de futebol. E o que te interessa hoje? Me interessa a aventura em fazer muita emoção, muito amor e muito programa para alegar. Eu sempre quis ser artista e humorista que nem o Renato Aragão e os Trapalhões. Você é. Entendi. Ele é. Você queria ser o Renato Aragão. Queria ser humorista que nem o Renato Aragão. Ele gosta dos Trapalhões. Ele é viciado em simonia e estrapalhões, né? Você sempre falou isso para mim. É. E eu já conheci o tio do Edu pela primeira vez. O... O que é que é tio? Ele acha que o Renato Aragão é tio do Edu, entendeu? Quando o Edu foi falar para ele que era o sobrinho do Renato Aragão, ele não esquece. Ele até hoje encontra o Edu, né? Você fala. É, do Edu. Ele quer tirar uma foto com seu tio. É, com o tio dele, meu amor de Deus. É, o tio do Edu, o Edu, o Renato Aragão. É. E outra coisa, pega o Sucila e vou te mostrar. Não, não vai poder ver. A pessoa é mais confusa. Que as pessoas não vão assistir, entendeu? É, é só a gente vai ter esse barato, entendeu? Tudo bem. Você não quer fazer o jornal? Já, já vamos fazer.